Que horas são? Hora do fim de ano, FRIFAS! Venha deslizando pra ganhar grandes prêmios no novo evento de fim de ano, FRIFAS, Aurora! Junte-se aos seus amigos pra ganhar sopires e se divertir! E acompanhe a previsão da Aurora pra planejar sua estratégia e ganhar vantagem! E aí, mantendo o clima gélido de Bermuda do ano passado, teremos uma aurora impressionante pra iluminar o céu noturno! Entre no espírito das festas com o novo visual da Clock Tower! Toda decorada e cheia de neve! Não deixe de deslizar nos novos treinos em Bermuda! Eles se conectam aos melhores pontos turísticos e oferecem uma jornada emocionante de exploração e descobertas! Sabe qual é a novidade no BR e CS? Trilhos do Ártico! Você pode ir de um lado pro outro e ter um combate super dinâmico! Com trocação direto dos trilhos pulando de um lado pro outro! Com certeza vai dar uma inovada na ação! No período do fim de ano, FRIFAS, interaja com máquinas de fichas especiais no BR e com máquinas de recursos no CS pra ativar os efeitos da Aurora, que concedem mais itens e também vários recursos na partida! Fique por dentro das previsões de Aurora diárias pra saber que condições climáticas você vai enfrentar nas partidas! Descubra novas esculturas de gelo, presentes de gelo, radares de gelo e pontos de surgimento pra carros de gelo no BR! Atire do carro e tenha uma vantagem estratégica nas partidas! O modo Guerra de Neve voltou! Elimine oponentes pra obter as partes do traje do boneco de neve, que dão um bônus pros seus atributos básicos! Complete o traje pra se transformar num boneco de neve! Mas cuidado! Se o seu boneco for derrotado, você se transforma numa bola de neve! Olhe até uma certa distância pra reviver! Mas se você sofrer um abate como bola de neve, é o fim do jogo! Além disso, os jogadores podem ajudar a reviver os aliados bola de neve mais rápido ao tocá-los! Conheça Koda, o Raposa Polar! Que veio iluminar os céus na batalha! Durante a queda, Koda identifica onde estão os oponentes no seu campo de visão! O poder boreal dá ao Koda um bônus de velocidade temporária! E há capacidades de ver oponentes que estão escondidos! Você já despertou? Agora qualquer personagem que alcance o nível necessário vai despertar automaticamente! Ajustamos as habilidades de personagens pra melhorar a experiência! Álvaro Explosão de Nervos agora tem granadas que se fragmentam só depois de explodir, dando mais precisão! A habilidade do Skyler agora mira automaticamente nas paredes de gel, o que é uma mão na roda! A nova espingarda M590 com função de estouro no ar chegou! As balas explodem após percorrer uma certa distância ou atingir um objeto, gerando estilhaços que causam dano a oponentes próximos. Aqui estão mais ajustes de armas! Os movimentos de finalização dão pontos de exclusão e bônus de velocidade! Agora, também dá pra usar os punhos pra fazer isso! Apresentamos três novos acessórios de armas poderosos! Também reduzimos a quantidade de opções de nível baixo pra facilitar o acesso a equipamentos de alta qualidade nas partidas! Os espaços pra acessórios estão mais organizados, com a mesma ordem pra armas do mesmo tipo! Além disso, os modelos e texturas foram aprimorados, dando um visual mais imersivo! Por fim, novos comandos do HUD estão disponíveis pra miras e recargas! Depois de ser eliminado, você pode rever a hora do abate na visão do oponente pra saber como te derrubar! Não consegue entrar no jogo por causa de um problema no login por rede social? Tá tranquilo! Agora você pode usar uma senha de uso único pra recuperar sua conta do jogo e vinculá-la de novo à outra plataforma! Saiba mais! Lá na página de FAQ! Confira esses novos recursos sociais! Agora dá pra convidar quem já estiver em uma equipe ou outra sala pra se juntar a você! As configurações de sala personalizada podem ser salvas sem precisar reconfigurar tudo sempre! Também dá pra verificar rapidinho as pré-definições da equipe pra ver se todos estão prontos pra batalha! E por último, alguns novos recursos pra melhorar o seu jogo! Na hora de saltar do avião, você vai receber um aviso de tempo pra saltar depois de marcar um local. Mas essa indicação não interessa pra marcações distantes. As máquinas de vendas agora tem abas na parte esquerda pra agilizar o acesso aos itens desejados. Se a sua mochila estiver cheia, pode descartar itens automaticamente e comprar outros mais facilmente. Que demais, galera! Venham pro fim de ano frifas e bora admirar a Aurora!